Depois de uma sequência de impasse que envolve o terminal de ônibus no Saco dos Limões, está desativado, né? A Prefeitura realizou uma audiência e apresentou novas propostas para construir no local uma casa de passagem à comunidade indígena. Vamos entender melhor essa história? A Karina Coop explica pra gente. Oi, Karina. Pois é, Polito. Mais um capítulo dessa história sobre a casa de passagem para os indígenas que ocupam aqui o terminal desativado do Saco dos Limões. Agora aconteceu mais uma audiência na Justiça Federal, onde a Prefeitura de Florianópolis apresentou a proposta para a construção da casa de passagem aqui no TSAC. Foi um estudo que foi elaborado pela Secretaria de Planejamento e Inteligência e foi apresentado, então, explicado agora para o juiz, para a procuradora, para representantes aqui da comunidade indígena, para representantes aqui do bairro, da comunidade e outros órgãos que estão compondo essa discussão. O que ficou definido no final dessa audiência é que entre os dias 7 e 15 de maio acontecerão reuniões técnicas no auditório do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFSC para discutir essa proposta e envolver a comunidade acadêmica na elaboração dessa casa de passagem. Aí, no dia 17 de maio, uma nova audiência vai acontecer na Justiça, então, para definir os rumos desse projeto. Essa audiência é consequência de uma outra audiência que aconteceu ainda lá em fevereiro na Justiça Federal, onde foi determinada a criação de um grupo de trabalho que deveria apresentar até abril, que foi o que aconteceu, então, como seria esse espaço aí, como seria construída essa casa de passagem para abrigar até 200 pessoas. Inclusive, nessa última audiência, lá em fevereiro, as discussões foram bastante acirradas, foram mais de duas horas de discussões, mas no fim se chegou a um consenso, então, que essa casa de passagem será construída aqui na área do Tissaque, do terminal integrado do SAC dos Limões, e não mais na área ao lado, onde se haveria a possibilidade de construção dessa casa de passagem, foi descartada nessa reunião. Inclusive, esse terreno deve ser devolvido para a União. O município de Florianópolis deve gastar cerca de R$ 2 milhões para a construção dessa casa de passagem, e o projeto agora, então, saindo, de fato, do papel para dar fim a esse impasse que se arrasta há bastante tempo. Desde 2018, vem sendo discutido na Justiça a questão dessa casa de passagem para os indígenas, e agora, então, mais uma audiência discutindo, então, essa proposta dessa construção, e agora a definição, então, de que a UFSC também vai entrar junto com o Departamento de Arquitetura e Urbanismo nessa discussão dessa proposta para achar aí o melhor projeto e iniciar as obras, então, dessa casa de passagem aqui no local. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Karina Coupa. Informações importantes, aguardadas por um lado e rejeitadas por outro, né? Afinal de contas, é importante lembrar que a população local não queria a casa de passagem ali. Mas houve grande pressão de Brasília e, mais do que isso, da própria Justiça Federal, da vara da quarta região, que fica aqui, no nosso sul do Brasil. Então, infelizmente, para os moradores vai acontecer, felizmente, para os indígenas vai acontecer. É sempre impossível agradar a todos. Vamos pensar sempre no melhor. Acontece que, do jeito que estava, não tinha como ficar, né? Perdeu essa queda de braço a Prefeitura da capital. Perdeu essa queda de braço.